Como uma parte integrante do seu complexo, da sua indumentária. É isso que eu me sinto. Tem briga, tem chega pra lá dentro da área. Capricha Alex. Cabeçada pro gol! Cabeçada pro gol! Cabeçada pro gol! A maior chance do gol! A maior chance do escala! Vem para a guerra! Bratório Bratório para Paris! Tete a hora! Amigo, você é louco, meu fagamô Amigo, você é religião Você é a pramática Você é emoção, corinthia Salve-o, você é religião E não se diz que é louco Retrobatem, que golaço! Cucurinha! Capita o árbitro Fim de jogo do Patagum Considero que os valores que eu tenho de vida Eu aprendi no Corinthians Né? Amém. Amém.